Bem-vindo ao meu canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani e esse canal idealizamos para tentar passar as técnicas de cultivo de uma forma bem mais simples para que todo mundo compreenda. E também o canal tem o objetivo de auxiliar as entidades que nós estamos tanto ajudando-nos. Hoje nós vamos estar dedicando o vídeo para o Lar Amigo de Jesus, que é comandado pela Irmã Conceição, lá em Fortaleza. Ajude você também. Peço a sua colaboração também para o nosso canal, clicando, se vocês puderem clicar no joinha, dando o seu like e também se inscrever. O assunto de hoje é sobre a casca de arroz. Posso utilizar isso na confecção do meu substrato? Parte desse assunto está nesse livro aqui, Técnicas em Substrato para a Floricultura, da minha autoria e de mais dois colegas. A gente está fazendo esse vídeo, falando um aspecto um pouquinho mais direcionado na casca de arroz e também com relação ao silício. A casca de arroz que a gente vai comentar aqui é a casca de arroz carbonizada, tá certo? É essa casca aqui, olha. A casca de arroz lua, ela tem alguns probleminhas que eu vou citar aqui rapidamente. No processamento, na retirada do arroz, daquele arroz que a gente consome todos os dias, fica impregnado junto à casca o amido, em forma de pó, em forma de quireira. E isso ela pode, né, que se você utilizar a casca crua, ela pode fermentar, entendeu? Então, por isso que a gente prefere a casca carbonizada. A casca carbonizada, ela não, praticamente ela, não tem esse tipo de problema, né? E também acaba, com essa carbonização, acaba se esterilizando, que é uma coisa muito boa, a gente vai comentar daqui pra frente. Muita gente também me pergunta, né, sobre o silício, né, e a sua relação com a casca de arroz. A casca de arroz é um dos produtos, né, um resíduo que contém muito silício, né? Isso já é de conhecimento e, na verdade, se isso tem relação, benefício nas plantas, né? A gente sabe que o silício, elas têm aspectos positivos para as plantas como um todo. Existem diversos trabalhos científicos, inclusive, e sendo conduzido por alguns colegas, sobre esse aspecto do silício, tá, com a planta, né? Mas muitos trabalhos deram resultados significativos com relação à planta, ao crescimento e, principalmente, com relação à sua defesa, né, de uma forma geral, com relação a problemas como doenças e algumas pragas até, né? Então, eu vou comentar aqui algumas experiências que eu tive com relação ao cultivo que eu tive com a minha família, né, principalmente com antúrios, né, orquídeas. Principalmente, no caso das orquídeas, a gente percebeu uma queda na incidência de doenças foliares, né, principalmente, aí, a antraquinose, eu vou colocar algumas fotos para vocês verem, e também, em algumas outras plantas, o decréscimo de problemas como o ferrugem das folhas, né? Então, é lógico, é necessário mais pesquisas com relação a isso, mas, é, eu tô falando o que a gente obteve na nossa produção, tá, por isso que eu sempre utilizo casca de arroz carbonizada, quando possível, como parte do substrato nas plantas como um todo. Vou citar aqui alguns pontos positivos da casca de arroz, que é muito, muito interessante, né? A casca de arroz é um produto 100% brasileiro, né? Você vai, praticamente, encontrar em todo o território nacional, entendeu? Então, a única coisa é com relação a esse produto estar sendo comercializado na forma carbonizada. Vale também dizer que, como você carboniza, você esteriliza esse substrato. Então, é um dos poucos substratos totalmente estéreo, né? Então, eu mesmo já utilizei, utilizo em algumas culturas, a casca de arroz carbonizada 100% no cultivo, principalmente nas matrizeiras, né? Das suculentas, dos cactos, eu utilizo a casca de arroz carbonizada. Outra coisa que vale mencionar é a sua leveza, né? Elas são muito leves, né? Então, é um material com uma densidade muito pequena. Fonte de silício, que a gente já comentou aqui pra vocês, é o aspecto de repelência, principalmente aí para os moluscos, né? Então, caramujo, lesmas, elas não gostam desse substrato, tá certo? Desse material. Então, se vocês sempre tiverem esse material como substrato ou como cobertura, seria excepcional. Temos que falar também, apontar aos pontos negativos, né? A casca de arroz, ela tem um problema muito sério, né? Ela não tem praticamente a capacidade de retenção de água, tá certo? Então, se eu jogar água aqui, aplicar água aqui, tá? 90%, 80%, 90% da água vai embora, tá certo? Então, ela tem pouca capacidade de retenção de água, ok? Por isso que tem que ser utilizado como mistura. A carbonização não é recomendado fazer nas cidades, na sua casa, né? Então, eu tenho visto aí vídeos que o pessoal tá fazendo a casca de arroz, a carbonização da casca de arroz no seu fogão, né? Existe a possibilidade, isso dá pra ser feito assim. O problema é a fumaça, né? Ela solta uma quantidade muito grande de fumaça. Eu irei fazer um vídeo sobre a carbonização, mas no momento eu não tô conseguindo local e nem material pra isso, tá certo? Mas eu irei fazer isso porque muita gente tá pedindo. Por fim, né? Eu uso e posso recomendar, sim, o uso da casca de arroz carbonizada como parte do seu substrato, ok? Quando você mistura o material com o seu substrato padrão, tá? As características físicas desse substrato vão alterar em muito, né? Mesmo que você coloque somente 10% da casca de arroz, né? A capacidade de retenção de água, porosidade, tudo isso vai estar se alterando. Então, a gente vai fazer novos vídeos sobre misturas, né? Pra vocês entenderem sobre isso. Então, quando vocês forem fazer mistura, preste atenção na capacidade de retenção de água, porosidade, densidade e todos os demais itens. Isso é muito importante. Mas é muito simples, né? Se você sempre utilizar uma pequena quantidade da casca de arroz, tá certo? Você vai estar indiretamente fornecendo também o silício para as plantas. É muito interessante isso. Principalmente pelos resultados que eu obtive juntamente com as plantas, com as orquídeas. Aproveito também, pessoal, pra pedir a sua ajuda para a entidade Lar Menino Jesus. Essa entidade, eles acolhem crianças com câncer, tá? Praticamente do Brasil todo, né? Mas principalmente do norte e do nordeste, que não tem condições para se manter na cidade de Fortaleza. E lá, eles recebem alimentação, roupa, carinho, todo o apoio dado pela equipe da irmã Conceição. E também peço a sua ajuda para o canal, né? Então, dê o seu like na tecla inscrever-se. E se puder, aperte no sininho também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.